Hoje eu quero muito, levar você pelo mundo Te mostrar o que é bom e o que ainda pode ser Você e dinheiro não vai ser de avião Mesmo que dá, não vou te levar no meu coração Você precisa de amor, você precisa de cor Você e dinheiro não vai ser de amor, você precisa de amor